E aí, de cara eu quero dizer para você que se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilha, porque tem coisas fantásticas que você vai assistir, que você nunca ouviu dizer e você vai gostar. Então vamos lá, não se esqueça de compartilhar este vídeo, porque ele é muito importante. Este vídeo é para trazer ao conhecimento de todos vocês, coisas que vocês jamais esperavam saber. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu vim gravar este vídeo aqui de rosa vermelha no cabelo, porque é uma homenagem que eu quero fazer ao poderoso fundador de Dubai, o Sheikh Rashid. Isso mesmo. Então pessoal, de repente você nunca ouviu a mensagem do Sheikh, então eu vou passar para vocês hoje. Olha, o Sheikh de Dubai, quando alguém questionou a ele sobre o futuro de Dubai, ele disse o seguinte, Por que você acha que o Sheikh de Dubai disse isso aí, gente? Observem nos dias de hoje o que está acontecendo. Eu dei uma hand-hover para o meu filho, eu dei uma hand-hover para minha mãe, eu dei uma hand-hover. O assunto hoje que você vê nas redes sociais é a hand-hover. Hand-hover está sendo dada para todo mundo. Está muito fácil, pessoal. Mas na verdade, o que o Sheikh de Dubai quis dizer com isso é o seguinte, a conclusão que se chegou foi essa. Meu pai andou de camelo, meu avô andou de camelo. Isso quer dizer, naquela época existiam homens fortes. Os tempos difíceis eram vencidos pelos homens fortes. E depois, homens fortes criam tempos fáceis. Porque lá no passado, os fortes batalhavam tanto para conseguir as coisas, que depois aquilo se tornou mais fácil para as pessoas que vieram depois. Que é o que está acontecendo nos dias de hoje. Apesar desses meninos de hoje dizerem assim, porque eu batalhei muito, porque eu corri atrás, porque eu fiz isso. Pessoal, mas eles não sabem o que é dar o sangue mesmo para ver o que é um sofrimento, para ver o que é uma dor, para ver o que é passar fome. Ah, porque eu passei fome. Gente, nos tempos passados, passar fome era passar fome, era não ter mesmo o que comer. Não, agora hoje as pessoas falam passar fome, mas geralmente sempre tem alguma coisa para comer. Silvio Santo diz, as pessoas não morrem de fome não, porque uma banana, ela é um alimento. Então, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que o que chegou à conclusão foi que os tempos fáceis criam homens fracos. Vocês sabem o que é isso? Criar homens fracos. E homens fracos, eles criam tempos difíceis. Então, quando o pessoal vai comprando as handrovers, vai criando o tempo fácil, vão conseguindo as coisas com facilidade, tanta facilidade, que eles não têm trabalho de pensar em criar as coisas, em buscar algo, né? Como eram feitos ali no passado. Então, por isso, a geração vai se tornando uma geração frágil, uma geração fraca, né? Então, por isso que ele disse, o meu neto anda de handrover, mas o meu bisneto vai andar de camelo. Então, é isso aí, pessoal. Não sei se você já conhecia essas palavras do Sheik de Dubai, mas está aí. Você pode conferir nas redes sociais. O que se mais fala aí hoje é o seguinte, eu dei uma handrover para o meu namorado, eu dei uma handrover para a minha mãe, eu dei uma handrover para a minha família, eu dei uma handrover, eu comprei uma handrover. A handrover hoje é o papo que está rolando na internet. Um compra, outro compra. Isso é algo assim que está muito fácil hoje, porque o YouTube está promovendo essa festa, né? Hoje uma handrover está igual o Fusca de antigamente. Antigamente, aliás, para comprar um Fusca antigamente, as pessoas tinham que batalhar bastante. Depois, começou a vir outros carrinhos, mas, né? Tipo, o Jeep também era muito difícil, era no tempo do camelo. Mas hoje não, pessoal. Olha as máquinas que tem por aí. As potências. É isso aí, pessoal. Mas está criando uma geração fraca, né? Se perder, se cair em descrédito, esse pessoal, eles vão andar a pé ou vão andar de camelo. Porque na hora que tem uma queda, pessoal, como levantar? Eles não sabem. Então, vamos lá, porque eu também, gente, eu estou querendo uma handrover. Mas, assim como namorado, namorada, dá para namorado a handrover, de repente eu posso ganhar uma também, né? Eu estou esperando a minha handrover. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E você também tira suas conclusões sobre essas palavras que eu disse do Jeep e do Dubai. Porque ele merece o meu respeito. Porque eu jamais tinha a condição de ver as coisas como, na verdade, está acontecendo aí. Inclusive, eu falei para a minha amiga, né? Que ela teve um... Ela viveu um período muito difícil. Que, na verdade, não andava nem de bicicleta. Era a pé mesmo. E hoje é uma empresária. De forma que hoje os filhos têm de tudo. E de sobra, né? Então, às vezes, você vê o filho chegando e fala assim. Ah, porque eu não achei nada para comer. Você abre a geladeira, gente. Tem de tudo lá dentro. Escolhe, não, mas eu quero é aquilo que está lá na rua. E pega o dinheiro, é fácil, vai lá. Então, hoje sai. Não, eu vou estar um gasto assim. Tem o carro próprio. Tem, né? Você vai ter que colocar o carro hoje. A mãe vai lá e paga. E ela diz o seguinte. E é 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 o seguinte.